Empreender, essa palavra não podia ser tão atual no Brasil de hoje, né? Eu acho que, porque nós estamos em uma época de rede, uma sociedade verdadeira, uma sociedade de informação, uma sociedade de sabedoria, se você quiser, que o jogo vai mudar em um mundo muito mais alto, nós estamos todos interconectados. Organizações precisam ser como organismos, não como fábricas.